O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de um ex-vereador do Mato Grosso por ele ter indicado um preso como assessor parlamentar. João Madureira dos Santos era vereador da cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso, e foi condenado com base na lei de improbidade administrativa por indicar um preso para trabalhar como assessor no gabinete dele na Câmara Municipal. O ex-vereador recorreu ao STJ e, entre os argumentos, alegou não ser o responsável direto pela nomeação. Conforme denúncia do Ministério Público de Mato Grosso, quando o homem foi nomeado para o cargo de assessor, ele já estava preso, condenado a cumprir pena de 20 anos por roubo seguido de morte. O assessor, portanto, seria um funcionário fantasma no gabinete do ex-parlamentar de Várzea Grande. No STJ, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que o Tribunal de Justiça matogrossense entendeu que o ex-vereador agiu de má fé ao indicar um homem que cumpria pena em regime fechado. A primeira turma, então, rejeitou o pedido do ex-parlamentar e manteve a condenação do Tribunal de Justiça do Estado. Conforme a sentença, o ex-vereador deve devolver aos cofres do município de Várzea Grande a quantia destinada ao assessor preso e pagar multa de cinco vezes o valor da remuneração como parlamentar. João Madureira dos Santos fica por três anos proibido de contratar com o poder público e com os direitos políticos suspensos.